14 a 21 Amém? Interessante quando eu olho assim para a igreja Deus abençoe vocês E a gente começa a ver a geração mudar Mudar do papel para o eletrónico Que valer, não é? Hoje ainda tem papel, já estão com o eletrónico Amém Mas o importante é termos a palavra de Deus Amém? À medida que a gente vai memorizando a palavra de Deus Daqui a pouco a gente não vai precisar de nenhum outro A gente diz, abra num outro sítio tal Agora você abre a sua mente e a palavra do Senhor Amém Já vi, já vi irmãos Já vi pregador pregar E ter decorado E ter distribu o capítulo inteiro E ter pregado E o pastor Hernandes Dias Lobos Literalmente Saber o texto de cor Fiquei impressionado Esse, como o nome é desse Esse que eu quero Ele teve que decorar partes da Bíblia Quando ele estava na guerra Porque ele não tinha mais fim Porque ele não tinha como ter a Bíblia E para ele ter como ele Ele teve que decorar A partir da Bíblia Impressionante Juliano, tu queres mais novo? Podes começar a trabalhar nisso Amém? Diz assim a palavra do Senhor Amém? Por causa disto Me apanho de joelhos Perante o Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Do qual toda a família Na terra E nos céus Toma o nome Para que Segundo as riquezas Da sua glória Os conceda Que sejais corroborados Com poder Pelo seu espírito No homem interior Para que Cristo Habite pela fé Nos vossos corações Afim de estando Arraigados Infundados em amor Poderes perfeitamente Compreender com todos os santos Qual seja a largura E o cumprimento E a altura E a profundidade E conhecer o amor de Cristo Que excede todo o entendimento Para que sejais cheios De toda a plenitude de Deus Ora aquele Que é poderoso Para fazer tudo Muito mais abundante Além daquilo que pedimos ou pensámos Segundo o poder que em nós opera A esse Glória na igreja Por Jesus Cristo Em todas as gerações Para todo o sempre Amém Pai bendito Obrigado Na tua palavra Fala conosco Que pedimos Em nome de Jesus Amém Os irmãos podem ficar sentados Amém Nós falamos a semana passada Se irmãos se recordam Do ministério Da vocação De Paulo Paulo falou Do seu ministério Falou Que lhe foi regulado o ministério Considerou-se O menor de todos os santos Aquele que foi regulado A excelência De anunciar O evangelho De Cristo Jesus Aos gentios Falamos a semana passada Se irmãos se recordam Que de alguma forma Não no sentido apostólico No sentido do ministério apostólico Mas de alguma forma É aquilo que nós hoje temos E que nós às vezes Não esquecemos Deus nos dá o privilégio Deus nos dá o privilégio De pregarmos Cristo Jesus Deus nos dá o privilégio De anunciarmos Deus nos dá o privilégio De sermos portadores Das boas novas E falar a todos A mensagem da salvação Aquela mensagem Que é mais importante A mais poderosa Aquilo que é De maior Falar a palavra De Deus Tá? Falar com clareza Para que aquele que possa Ouvir Possa entender O Espírito Santo Que possa iluminar Se ele assim quiser E trazer A salvação Mas Deus é glorificado Quando nós pregamos Não nos resultados Amém? Porque para os resultados É Deus Mas nós quando anunciamos Deus usa ou não Mas ele é sempre glorificado Na pregação Da sua palavra Anunciamos a Cristo Jesus Deus é glorificado Falamos do Evangelho Deus é glorificado E a nossa função é Glorificar a Deus E regozijar um genelo Para sempre Nunca se esqueça irmão Deus te criou Para a sua glória Ele enviou o seu filho Ele literalmente Fez do seu filho O sacrifício perfeito Para que o nome dele Seja glorificado em si E eu quero Que você se regozija nele Para todos E sempre Afinal o céu é isso O que é o céu? O lugar onde nós Desfrutaremos De Deus e da sua presença Na sua plenitude Longe Longe De uma De uma De uma Natureza pecaminosa E podermos Desfrutar Da presença dele Para todos sempre Não é? É isso que é o céu Por isso que se nós Não desfrutarmos Da presença dele Aqui Nós não vamos Querer estar no céu Apenas que não vamos Querer lá entrar Segundo O que é que lá Estaríamos a fazer? Não é? É por isso que a gente Que acha que o céu Deve ser muito chato Não é? Você já ouviu isso? Falarmos Chegou ao céu Vai cantar E cantar E cantar E cantar E cantar E os alas Ficou chato Não é? Está cio para cantar Santo 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 A gente não aumenta Nem cinco minutos Aqui Não é? Imagina no céu Toda a eternidade É cantar É muito Cântico Gente Se a gente Pelo menos Tivesse o Ministério De Dança No céu E agora Quero ver Algumas dançadas E tal Se agora Só cantar Não é? É por isso que a gente Não tem o Ministério De Dança Aqui Porque no céu Não tem também Não Não tem Não tem Não tem Não tem Tem Curiografia Não é? Todo mundo No céu Graças a Deus Não é? Não 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 Então É Mas no céu O cántico Não é aquilo Que nós imaginamos A louvor a Deus Não é cantar Cantar faz parte A louvor a Deus Desfrutar da presença Dele É aquilo que o céu Tem tão excelente É tão desfrido A presença de Deus Nesta terra Não só para que você Se habitua ao céu Mas para que você Comece a desejar o céu Irmãos É muito importante Que nós desejemos o céu E que desejemos a glória De Deus Quanto mais nós desejamos o céu Menos presos Estamos a fazer Neste mundo Mais longe Ficamos no pecado Porque mais ficamos Perto de Deus Que é céu Não esqueça Destes latais Irmãos Vocês dizem Gostou? Isto está a repetir Tudo aquilo que eu já sei Ainda bem Estou só a lembrar Porque às vezes Tendemos a esquecermos Desfrutar A presença de Deus Desejar o céu Glória Por isso que Jonathan Edwards orava Gravo a Deus A eternidade Dos meus olhos E tem sido uma frase Que eu tenho repetido Muito nas minhas orações Eu quero muito Que Deus grava A eternidade Dos meus olhos Que Ele me faça Ver a sua glória O porvir E não tenho De desejos De chegar no ano Amém? Vamos voltar aqui Ao texto Diz assim No capítulo 3 Versículo 14 Depois de Paulo Ter falado Do anúncio Do evangelho Do seu ministério Ele diz assim Por causa disto Me ponho de joelhos Perante o Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Por causa de quê? Do evangelho Pregado Aos gentios Da gloriosa missão De anunciar o evangelho Da gloriosa chamada Que Paulo tem Do mistério Que foi guardado E foi revelado A Paulo Que se considera Tão pequenino E Deus revelou Coisas enormes Amém? Então Paulo diz Por causa disto O pão dos joelhos Perante o Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Do qual toda a família Nos céus e na terra Toma o nome De ato do Deus grandioso Da glória sublime Do Cordeiro de Deus Ele se coloca dos joelhos E por esta causa Ele ora E pede A Deus Por os Efésios Para que o evangelho Seja anunciado entre eles O Pedro Vê o próximo, por favor Então, a oração Causa E Causa posição E a quem? A causa da oração De Paulo Evangelho e dos Jantinhos A posição De joelhos Revela Praticamente Humildade E dependência Por que é que a gente Ora de joelhos? Por que é que a gente Ah, terça-feira Chega aqui Hora de joelhos Na quarta Quando é oração Pela madrugada A gente chega Hora de joelhos Por que é que Amanhã Nós vamos orar de joelhos Por que é que a gente Hora de joelhos? Tem até um menino Um corinho Que diz Um pastor antigo E de joelho É melhor Por que é que a gente Ora de joelhos? E Qual é o sentido Nestas coisas? Por que é que a gente Jejua? Para iniciar com Deus Senhor, eu orei De joelhos Agora tu Tens que fazer Não é? Eu jejuei Entre as refeições Jejuei entre as refeições Jejuei durante a noite Passei a noite e a jejum Com um cabo Que era uma coisa Por mais Por que é que a gente Jejoa? Por que é que a gente Jejoa? Para chegar diante De Deus Dizer Senhor Eu jejoei Agora Paguei o preço Não é? Vocês sabem uma coisa Mas que eu não gosto Do tempo Eu não gosto Do tempo Eu paguei o preço Porque o preço Foi pago por Jesus Na cruz E quando vocês dizem Eu paguei o preço Em oração Para que Deus Fizesse tal coisa Tenha cuidado Com o que você diz Porque o preço Foi pago por Jesus Isso não é um prazer Para si orar Jejoar E você não se deleita No Senhor Quando você faz Essas coisas Não faça Não tente negociar Com Deus Deus não é feirado Todo mundo sabe Que é um feirado? Em Portugal É bem claro Que é um feirado Não é aquela pessoa Que está a negociar Deus não vai fazer negocio Contigo Vai pagar preço Para receber alguma coisa De Deus A razão dos joelhos A razão da oração A razão do jejum É formas De nos levar Ao quebrantamento Fala da fraqueza Se você não tem fome Quando você jejua Tem uma coisa errada Com o seu metabolismo Não tem nada espiritual A isso Às vezes eu ouço Muitos assim Muito idiotas Irmãos Eu jejuei E não senti fome Irmãos Irmãos Vai no médico Isso tem problema Não é o seu metabolismo O jejum é para sentir fome Irmãos Se não foi para sentir fome Foi para quê? Foi para quê? Se não foi para ver Reser fisicamente Foi para quê? Para que é que semeu seu jejum? Eu jejuei sem sentir fome Come no médico Estava com problema Como é que é possível? Vocês estão comigo? E geralmente não é o que eu vou E geralmente é o que eu vou E geralmente é o que eu vou Quando você jejua Tem que dar fome Tem que dar fome E aí Tem que dar fome dobrado Será que parou que a gente que acha que quando jejua Não é tentado? E Jesus foi tentado quando? Quando jejou E nós o jejum É para um quebrantamento Eu vi o que Jesus não precisava Humilde A nascida no presérbido Despeça a sua glória a ferver esta terra e jejuar. O jejum, os joelhos, aqui Paulo não está a jejuar, Paulo, a posição dos joelhos, a posição dos joelhos é uma posição de quebrantamento, é isso que significa, o joelho começa a doer, o chão dura, não vai jejuar em cima da cama, no colchão mola, você perdeu completamente o sentido que é jejuar. Não, jejuar, ajoelhar, ajoelhar na cama com o colchão do, eu disse jejuar, ajoelhar, ajoelhar na cama no colchão mola, que jejuar é esse? Que ajoelhar é esse? Isso é confortável demais, gente? Isso não tem nada a ver. Nem católico faz isso, porque as igrejas não vieram. É, é verdade isso. E você se for às igrejas tradicionais, ao capimismo cristal, evangélicas, cristais, porque as católicas de cristão não têm nada, você vai contar situações assim, posições assim. É para isso que serve. É a emoção duro mesmo, o quanto mais duro, melhor. Para que nós possamos, não é para espiar pecados, não é para alcançar a salvação, não é para alcançar o amor de Deus, mas é uma forma de quebrantamento, de humilhação, da presença do Senhor e Paulo, diz que clama por eles de joelhos, quebrantamento, humildade e dependência. Paulo ora assim, por eles. A quem Paulo ora, a Deus Pai, e quem a família dos santos tem nome. Mas é um bocadinho de emergência a quem a gente deve orar, não é? Ora ao Pai, ora ao Filho, ora ao Espírito Santo, fica aquela confusão, a quem a gente deve orar, não é? Se é um assunto para o outro dia, mas Paulo claramente ora a Deus Pai. Como, de uma forma geral, escuta o que eu vou dizer. quando a gente ora com uma criança, normalmente a gente tem por costume dizer assim, ó Jesus, tal, 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 mas não é assim, irmãos. A irmã aqui, descomunicada com os meus meninos, já me está fazendo sinal que não, é o Papai do Céu. O coeto, o coeto, é orar a Deus Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Nós oramos ao Pai. Mas é divergente. Alguns teólogos aí afirmam que a gente deve orar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Também não está mal, porque a Trindade é uma só, é um só Deus, também não me goa e está por aí. Mas, amados, claramente, Paulo está a orar a Deus Pai. Pronto, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está? Isto é que é bonita a oração. Diz assim, é tão importante que Deus ouve a oração. Não, eu não estou a dizer que Deus não ouve a oração se você orar a Jesus. Ó Jesus, tem misericórdia de mim em nome do Pai ou em nome do Espírito Santo pelo Pai. Fica-se tão lógico. Eu não estou a dizer que Deus não ouve. Eu não estou a dizer que está errado. Mas você olhar bem para a oração, porque é muito rápido, irmão, vou tentar interromper daqui por um segundo, muito rápido, Jesus ensinou um modelo de oração o qual nós devemos seguir. Não pedir as palavras, mas tem uma forma de orar, tem uma forma de entrar na presença de Deus. Não é abrir a boca e dizer qualquer coisa. Isso é uma oração de... Irmão, você quando viu o Evangelho pela primeira vez, você não sabia o que orar. Sabia. Fez uma oração que era uma vergonha, não é? Agora, cresceu no Evangelho, continuou a orar da mesma maneira, nunca leu a oração do Pai? Nossa, até a salva de cor, não é uma tiga. Não é para repetir. Mas há alguma forma de estar na presença de Deus. Você não vai chegar diante... Se você hoje tivesse uma entrevista com o Bolsonaro, você ia chegar lá, coitado, não é? Até a tu. Você ia chegar lá e você ia falar para ele Opa! Opa! Primeiro que a maioria de vocês não são portugueses, não iam dizer Opa! Mas você disse assim, não é? Você não vai falar para o presidente e vai dizer Opa! Ou em inglês, é eu. What's up, bro? É em Nude. É em Nude? É em Nude. Não vai falar assim, vai? É em Nude. Mas você vai falar direito, não é? Direito. Aliado que a Deus vai falar de uma maneira qualquer, Deus requer que entendemos a presença dEle com uma forma e com uma conduta. Sempre. Porque Ele é Deus. O que significa é que Ele não vai ouvir a sua oração, mas há uma forma correta de nós orarmos. E Paulo aqui ora a Deus Pai. Muito importante isso, irmãos. Embora um parêntese aqui, mas é importante que a gente aprenda a orar e ora corretamente a Deus. Agora, eu já falei disso aqui, muitas vezes já ensinámos sobre a oração, já fizemos sobre a oração, a maioria de vocês já ouviu isto e eu vou dizer o que eu sempre digo quando digo isto. Não deixe de orar. Não fique a escolher as palavras e pede o sentido de oração. Você não vai fazer, você está entrando diante da presença de Deus, Deus Santo, Todo-Poderoso, mas quer ser o Pai. Então não vai ficar a escolher as palavras e de repente dizer agora nem sei o que orar, mas vou escrever o que vou orar. Não, deixe fluir, irmão. Ora, entre por favor, deleite a presença do Senhor. E não deixe orar em público porque você não sabe escolher as palavras. Ora, ou você vai aprender como? Vai tentando. Amém, amado? Está todo mundo comigo? Está? Porque a ideia que temos é ah, você fala o que você quiser que é para combater as rezas. Não, você não precisa falar o que você quiser para combater as rezas porque as rezas são completamente erradas. Não tem nada de certo. E não estou a dizer aqui para repetir a oração do Pai Nosso. Estou a dizer para aprender com a oração do Pai Nosso. Está a modelo que Jesus deixou. Então, ele ora ao Pai em quem a família dos santos toma nome. Pedro, bem próximo, por favor. No versículo 16 ao versículo 19 você vai encontrar assim. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais colaborados com o poder pelo seu espírito no homem interior para que Cristo dite pela fé nos vossos corações a fim de estando arregados e fundados em amor poderes compreender com poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo que isto é todo entendimento para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Irmãos, pontos de oração que Paulo ora pelos gentios pela causa do Evangelho irmãos, veja bem entenda por favor qual é o sentido da oração e a maior parte das orações nas Escrituras principalmente no Novo Testamento são todas já analisamos aqui que já fizemos sobre oração muitas elas são e eu não lembro se analisamos esta memória feina mas nós analisamos muitas orações no Novo Testamento todas elas são em volta a maioria da oração da Bíblia a maioria e no Novo Testamento eu creio que todas são em volta de assunto espiritual nós somos tão bons a orar por coisa física material e tão pouco oramos por coisa espiritual e é claramente na Escritura o sentido de nós orarmos por aquilo que é espiritual não deixamos de orar porque é material porque Jesus incluiu na oração do Pai Nosso o pão de cada dia mas foi o pão de cada dia não foi nem o pão com o fiambre com o presunto com os irmãos do Brasil e o português de fiambre em Portugal não foi nem o pão com o fiambre ou com o presunto foi o pão de cada dia nos dá hoje as necessidades básicas é errado a orar não, não é agora não pede coisa supérflua irmão você não precisa realmente o Ferrari você não precisa não pede a não ser que você queira realmente chegar mesmo a oração com o depois de você ter uma colheira não é? então é uma tentação só estou a orar pelo helicóptero que o irmão João vai me trazer mas a gente ora por necessidades básicas irmãos é fundamental você ter saúde é fundamental nós ter um comércio é fundamental hoje ter um carro você pode orar para essas coisas mas não é o principal da oração do Pai Nosso nem nenhuma oração no Novo Testamento e Paulo ora por fortalecimento e poder que Cristo habite menos pela fé e poderem compreender o amor de Cristo o qual exce todo entendimento e sejam cheios de toda a plenitude de Deus eu gostaria de nós nesta tarde trazer a ideia para nós de que nós devemos orar e ocupar o nosso coração em orar uns pelos outros e por nós principalmente por nós próprios para que sejamos cheios do poder de Deus do conhecimento de Deus da sabedoria de Deus que o Espírito Santo vai iluminar para que nós sejamos mais fiéis ao Senhor sejamos cheios do Espírito Santo para lermos com ousadia e sejamos fortalecidos de maneira a que o Satanás cada vez fique mais longe de nós o pecado o deixemos cada vez mais e nos aproximemos de santidade a oração tem esse papel nós somos tantas irmãos hoje a igreja é convocada para orar por tanta coisa às vezes até por missões e raramente a igreja é convocada para orar por quebrantamento ou arrependamento mais de Deus eu não estou dizendo que é errado orar por missões entenda por favor eu falei como uma coisa boa mas que às vezes nós até fazemos isso somos capazes de orar por um país lá que Deus nos tem dado a graça nós trabalhamos um pouquinho com os têm dinheiro mais da colina coisinha mínima mas a gente ora ao menos deles mas irmãos mais do que isso a palavra do Senhor nós estamos a orar por nós para que nós sejamos fortalecidos como é que você vai fazer pelos outros e o ministério que Deus lhe deu e o papel que você desempenha no seu lar na sua casa na sua família na sua vizinhança na sua igreja precisávamos reclamar a Deus que Deus nos revista e nos faça crescer no conhecimento de quem Ele é e tome nota de um texto de uma parte que diz assim que segundo as riquezas da sua glória vos conceita que já escorrebrados com poder pelo seu espírito onde no homem interior nós precisamos disto de ser fortalecidos o homem interior para que a distribuição seja abundante em nós para que a palavra do Senhor seja vida em nós nós precisamos dobrar os joelhos e clamar a Deus Deus faz assim e orar assim uns pelos outros porque Paulo está orar por eles não está orando por ele próprio aqui a melhor oração que você pode fazer por mim é que Deus me dê o seu Espírito Santo e que Deus me faça forte em Cristo Jesus a melhor coisa é que você pode orar por mim esperamos que nós olhamos assim uns pelos outros Senhor fortalece o meu irmão fortalece a nossa igreja dá-nos o teu Espírito Santo faz-nos ver a tua glória muito mais que qualquer outra coisa é isso que nós precisamos orar espiritualmente uns pelos outros para que sejamos fortes esposas orando pelos maridos para que os maridos sejam vitoriosos em Cristo e possam liderar a igreja do Senhor de acordo com o que falámos aqui no domingo passado espero que as imagens já tenham começado a pôr em prática orar pelos maridos por marido orar pelos maridos não é Deus muda o meu cônjuge a oração mais idiota que eu já vi Deus muda o meu cônjuge se Deus somente mudasse o meu cônjuge não é meu deixa estar como está está bom se Deus somente mudasse o meu cônjuge é menos que ele seja descrente irmãos primeiro você esteja lá por um descrente não Deus muda-me a mim transforma-me a mim e fortalece o meu cônjuge em Cristo Jesus não para que ele seja mais meiguinho a igreja ou ela seja mais meiguinha comigo e eu posso ter uma vida mais confortável não para que ele seja forte no evangelho para que ela seja poderosa no evangelho é isso é isso que nós temos que fazer repare para que Cristo habite pela fé nos vossos corações a fim de estares arregados e fundados em amor como é que nós seremos fundados em amor se Cristo verdadeiramente habitar no nosso coração se Cristo verdadeiramente estiver em nós clamemos por isso para poderes perfeitamente compreender com todos os santos a largura compromete a altura e a profundidade algumas pessoas entendem que a largura o compromete a profundidade Paulo quer dizer uma coisa com cada uma destas coisas e bons teólogos dizem isso bons teólogos dizem isso mas irmãos não tem nenhum mistério ao altar o mistério estava antes na primeira parte do que eu fiz culturês e que era a relação do evangelho não tem mistério nenhum é para você compreender todas as dinâmicas toda a dimensão todas as operações como perfeitamente com todos os santos qual seja a largura o compromete a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que exceis cheios de toda a plenitude de Deus o fecho do entendimento de tudo que Paulo está a dizer aqui é sermos capazes de conhecer toda a plenitude de Deus não só conhecer teoricamente não só conhecer não só ter ortodoxia saber a escritura estudar a escritura é muito importante é fundamental nós temos vários cultos de estudo de ensino para que nós possamos conhecer as escrituras mas depois é preciso dobrar os joelhos e clamar e Deus Deus agora faz desta palavra vida em mim para que eu possa compreender todas as dimensões de quem tu és do que tu faz o que tu operas e do que o evangelho é é o que Paulo está a dizer cheio de toda a plenitude de Deus um largura compromete profundidade significa todo o evangelho toda a glória todo o entendimento de quem Deus é tudo em Cristo Jesus esta oração de Paulo Paulo quer que a igreja de Éfeso seja tão cheia do Espírito Santo e o que é que nós lhes falamos que é ser cheio do Espírito Santo ser cheio do Espírito Santo é aquele culto que vem daquela viva lista que eu não sei em que parte das escrituras cabe a viva lista não sei que ministério é da viva lista que vem o Falando que vai dar aqui umas coisadas para todo mundo rodar grita muito no microfone sopra no microfone você cai para o chão rebola vai embora para casa ou mesmo chegou um bandido e só foi embora um bandido com dor de cabeça porque o Falando gritou muito não mudou nada só mudou o dor de cabeça tem nada de especial isso irmãos brinca com as emoções do povo mexe com as coisas mas dobrar os joelhos e clamar a Deus e quebrantar a presença de Deus para que o Espírito Santo venha a habitar nos nossos filhos e nos transformem há muito mais trabalho e chama muito menos a atenção eu creio em um avivamento eu creio na apressão de Deus não vejo grandes avivamentos no mundo hoje sinceramente não vejo desde criança vejo muito pouco agir de Deus no mundo sabe porquê? porque vejo muito pouco do que está aqui escrito vejo muito pouco de joelho dobrado vejo muito pouco de reclamar a Deus por transformação vejo muito pouco de senhora faz-me compreender que tu és jogá-la até a mim entenda irmãos por favor quando você está a ouvir uma mensagem de alguém que a querer nos dons para os nossos dias quer Pentecostal e fala eu não estou a dizer que eu não estou a negar o dom eu não estou a dizer que eu não sou sensacionista não sabem nós queremos somos igreja Pentecostal carismática eu creio nos dons para os nossos dias eu creio em falar em línguas mas eu não creio porque a pessoa falou algumas palavras numa língua que não entende que é cheio de Espírito Santo porque a palavra de Deus não fala tal coisa que a palavra de Deus nos mostra sim falamos em línguas queremos nos dons mas nos mostra como a vida transformada é o reflexo de quem está cheio de Espírito Santo porque muitas vezes o agito de Deus que nós vemos hoje é alguém repetir umas palavras convido a alguém chama e feita o papagaio sabe o que é o papagaio? se ensina o papagaio? olá 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 o pregador falou um monte de palavras quaisqueres e aí o povo repete está cheio de tremolica um pouco agora tem um negócio naquela da roda irmãos sai daqui a mesma pessoa amanhã tem as mesmas coisas as mesmas atitudes as mesmas coisas que o Espírito Santo nenhum emoção ou outra coisa qualquer ou até muitas vezes irmãos a operação das trevas para confundir o diabo agindo num lugar onde Deus devia estar agindo naqueles que chamam igreja muitas vezes então como é que é o certo? irmãos Deus pode agir como Ele quiser Ele pode fazer você falar em línguas Ele pode fazer você ou fazer o que Ele quiser mas a sua vida tem que ser mudada porque se continuar a mesma coisa não aconteceu nada e começa com um quebrantamento povo dos joelhos voltando às escrituras clamando a Deus quantas vezes já assisti o pastor chega na frente e fala muito de besteira nada de bíblico e herético no final é uma gira de Deus como é que pode se nem a palavra foi pregada? como é que pode se nem foi o texto que nem era a mensagem nem foi o texto bíblico com confusão de experiências pessoais e de coisas e de idiotices e de um declara para aqui cai para colar faz não sei o que vivamente acontece quando volta às escrituras quebrantamento arrependimento de pecados na igreja volta para Deus da igreja e Deus começa a operar começa com o texto assim clama a Ti ó Deus que não faça compreender a altura e a profundidade que eu compreende a Tua orgulha não sei qual é a ordem que está aqui mas que me faças compreender toda a Tua plenitude faz-me ver a Tua glória faz-me ver a Tua majestade transforma-me ó Deus que o Teu Espírito possa habitar em mim verdadeiramente e ter-se transformado num conjunto de ações para dar que Deus nos ajuda a entender isto irmãos eu quero que você entenda nesta noite uma coisa isto está ao seu alcance isto não é reservado a alguns já para o texto de 1 Coríntios diz que nem todos falam em línguas claramente diz nem todos falam em línguas nem todos profetizam diz assim porque diz assim em ordem de pergunta falam todos línguas profetizam todos mas ser cheio do Espírito Santo é dado a toda a igreja porque quando você veio a Cristo Cristo te trouxe ó Pai Ele te concedeu o Espírito Santo que habita em ti e em mim agora a plenitude do Espírito temos se nós quisermos Ele nos concedeu o Espírito Santo nós todos fomos batizados em um mesmo Espírito a palavra de Deus todos temos uma só fé um só batismo todos temos o Espírito Santo o Espírito Santo foi dado à igreja no dia de Pentecostes o Espírito Santo está em nós agora você tem a vida espiritual que você quer você escolhe você quebranta aos pés do Senhor você busca a Deus Deus vai te encher está ao nosso alcance irmãos a igreja de primeiro século não tinha nada de especial ou tinha se calhar tudo de especial do ponto de vista humano não tinha nada de especial do ponto de vista espiritual tinha tudo de especial do ponto de vista humano não tinha nada irmãos era um grupo de gente pecadora chamada a arrependimento como nós mas do ponto de vista espiritual tinha o Espírito Santo de Deus nela como nós temos porque é que os sinais não acontecem entre nós porque é que as marminhas não acontecem porque é que Deus não opera assim falta de quebrantamente falta de buscar a Deus falta de estar na presença de Deus falta de gozo na presença do Senhor falta de nos chegarmos a Deus todos os obviamente da história começaram assim irmãos com gente voltando as escrituras orando e clamando pelo poder e a ação do Espírito Santo e eu creio numa igreja assim hoje já o disse várias vezes e nada me fará de mover sabe porquê? está escrito você percebe porque é que eu não posso ser sessacionista? percebe porque é que eu não posso querer que os dons acabarem? que eu não posso pensar numa igreja morta fria eu posso querer numa igreja bíblica ortodoxa que tem muito zelo pela escritura e não faz nada que aqui não está escrito mas uma igreja morta não crê Deus não nos salvou para nos colocar aí no pedestal a apodrecer até que ele venha ele nos colocou e faz de nós pedras vivas edifício santo nação santa se a gente quebrantasse mais irmãos se a gente buscasse mais na presença do Senhor se a gente buscasse mais em Deus olhe irmãos e despertamento para a igreja olha o que está aqui hoje nesta noite estou muito feliz irmãos graças a Deus se nós realmente que estamos aqui nos dedicássemos a joar e orar e buscar a Deus a presença de Deus o poder de Deus a gente não incendiava esta cidade este país este mundo porque Deus não quer usar a gente mas se Deus não quer avivar a sua obra aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos o que é que falta para Deus avivar a obra o que é que falta vir um avivalista inventarmos uma música nova criarmos um grupo de coreografia pôr umas luzes e uns fundos na igreja na igreja e é muito interessante irmãos que ao nos darmos para cá o meu teatro quando viu uma coisa assim fora do normal diz assim você aprova isso e não é sobre se eu aprovo é se Deus aprova mas é um jeito que ele diz a igreja ali não é eu não é eu irmãos voltemos para Deus irmãos começamos a aclamar porque é espiritual e deixar as coisas de lado irmãos porque a tudo Deus vai acrescentar-se e a sinal de contas aquilo que a gente não vai ter nesta terra não faz diferença nenhuma daqui a 100 anos não faz diferença nenhuma o carro que você conduza a casa que você viva a roupa que você veste até os sapatos irmãos não faz diferença nenhuma o sapato que você cansa não faz não não vai fazer nenhuma diferença irmãos eu não estou a dizer isto irmãos a espaceira não deve buscar ver as suas coisinhas eu fico feliz quando o irmão está bem eu fico feliz quando os irmãos estão bem entenda por favor eu fico alegre quando os irmãos estão bem eu me entendo irmãos pelo contrário não é um apelo à miséria Deus Deus usa Deus Deus usa seja sensato nas suas escolhas Deus te deu possibilidade de ter um carro novo irmão você vive em New Jersey vai nevar vai ter dificuldade para ir para a igreja compre o seu guia seu seu guia não sério irmão Deus Deus faz tem família numerosa tem família numerosa compre uma miniband irmãos ou o wheel drive para a culpa com a neve você nunca liga o que? tá? não, não faz uma linda bonita dá para ter casa compre a casa irmão dá para comer bem? não esquece do pastor por favor não tem nada de rádio isso vai de férias eu não posso compre um ticket a mais não é uma família de pastor brincadeira vamos parar por aqui dá para dar uma cancura irmão na terra da nossa irmã irmãos não tem nada de errado essas coisas essas coisas não tem nada de errado só não fica a sua vida toda a lamentar e orar por coisa que não é importante quando tem Deus tem coisa melhor para dar Deus tem coisa grandiosa para dar o seu espírito fortalecê-lo fazer de si um pau fazer de si um policarpo fazer de si um um Martinho Lutero fazer de si um um João Calvino fazer de si um um John MacArthur vamos esperar até aquela porta bem-navidade agora se isso pôr fazer de si um um homem de Deus uma mulher de Deus Deus tem que fazer isso conclusão da oração Pedro, põe o próximo por favor não, não perdão o tomate conclusão ora aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós operam a esse seja na igreja a esse seja a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todo o Senhor irmãos se a gente isolar esse versículo 20 do contexto para o retorado daquilo que é espiritual veja como é que sobra ora aquele que é poderoso para fazer muito mais abandonado daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós isola isola do contexto e veja de onde é que sai a teologia da prosperidade se isola do contexto ora Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu venço eu estou a pensar no Mercês ele vai dar um javar eu estou a pensar numa casa ele vai dar uma cidade eu estou a pensar um mês de férias ele vai dar dois difícil entender como é que a coisa de onde é que deturpa de onde é que vem isso de se tirar a glória versículo seguinte a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todo o Senhor amém de onde é que vem isso de se tirar a glória de Deus da igreja e tirar a glória de Deus da cruz Cristo morreu na cruz no lugar de pecadores ele morreu no seu lugar você tem vida eterna nele para a glória de Deus Pai para que Deus fosse glorificado para que houvesse um povo a igreja a qual glorifica a Deus olha o texto é esse glória onde na igreja não tira a glória de Deus da cruz quando você tira a glória de Deus da cruz e põe a glória do homem o versículo anterior é tudo material para se quiser mas não é nada do que o texto diz Cristo saiu da sua glória se despeu da sua glória veio a esta terra morrer por causa de mim eu sou o centro quando a mensagem fica por aqui ora se ele fez tudo isso por mim que eu sou tão importante Deus levantou-se do seu povo por causa de ti se Deus levantasse o meu torno por causa de um miserável como eu e não fosse para a glória dele eu não queria um Deus assim de verdade eu acho do coração do coração um Deus que a esperança dele era eu irmãos eu sei que não sou quem é o que é a minha natureza eu sei que eu sou sem Cristo nada se Deus fizesse tudo isto por causa de mim eu não podia confiar num Deus que era tão fraco em que eu era o alvo disto tudo eu confio num Deus em que ele é o alvo de todas as coisas e a glória é só dele e para ele é toda a glória para todos sempre é por isso que eu confio em Deus porque ele nasceu da sua glória e veio a esta terra e pagou o preço pelos meus pecados ele tomou o meu lugar e agora posso viver nele para ele para a glória dele porque ele me salvou para que eu pudesse glorificá-lo a ele eu confio num Deus em que a glória é a palavra final é ele próprio nunca tira a glória de Deus da cruz da hora que você tira a glória de Deus da cruz quando você anunciou em um evangelho alguém diga ao pecador Cristo morreu no lugar de pecadores mas não se esqueça de acrescentar para a glória dele de uma esperança à pessoa porque se a esperança da pessoa for ela própria ela sabe que é falha o nosso evangelho tem falhado nisso irmãos um anúncio de evangelho sem glória do Pai sem glória de Cristo sem a gloriosa mensagem a mensagem não fica gloriosa a mensagem fica meio ofusca meio ataca meio fraca é daí que se eu sou tão importante assim porque é que eu não ando de mercês o clube vai de crente frustrado por não ter coisas e porquê? porque é tudo sobre ele eu sou tão importante amados é por glória é para a glória do Senhor por isso é que Paulo diz a essa glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todo o sempre amém e esta é a mensagem gloriosa do evangelho por dois mil anos em todas as gerações até chegar a 2018 e nós aqui agora a glória do Senhor ela está no nosso meio e nós vivemos para a glória dele e Deus é exaltado em nós na proclamação desta mensagem e por esta causa nos pomos de joelhos diante do Senhor Pai e dizemos enche-me reveste-me fortalece-me faz-me ver a tua glória faz-me ver quem tu és opera em mim aviva-me a mim transforma-me ao Deus para que eu possa viver para a tua glória não há nada mais precioso e mais bonito que eu podia dizer a vocês esta noite não há nada mais grandioso que eu vos podia anunciar mas deixe-me que liga isto não há nada mais grandioso que eu pudesse ouvir esta noite e o próprio esta palavra tão confortante ao nosso coração em que existe uma esperança existe uma certeza existe uma confirmação que vai acima daquilo que nós somos o próprio Deus e a sua glória poderia fazer com que eu resumo por favor Paulo ora pelos Efésios não em sentido físico humano e material não que essas coisas não sejam a deslaboração mas Paulo está preocupado com o que é mais importante ele quer que eles sejam perconecidos ou sobre o bem e possam entender aquilo que é explicado o amor de Cristo e assim Deus será glorificado na sua igreja para tudo sempre vamos orar fiquem até comigo vamos orar Pai bendito nesta noite na tua presença gratos porque a salvação é mais do que ela não está restrita a nós na nossa condição mas o Senhor te enviaste o teu filho para que Cristo Jesus pagasse o preço no nosso lugar para que tu oh Pai fosses glorificado então para a tua glória para a exaltação do teu nome nós vivemos em ti Senhor nós apelamos à tua glória e não à nossa nós queremos honrar a ti Senhor e não a nós próprios nós queremos te servir oh Deus de todo o coração mas fraquejamos Deus então nesta noite Senhor quebranta-vos quebranta-vos Deus rasga os nossos corações para que possamos verdadeiramente buscar o teu Espírito Santo e verdadeiramente o possas nos encher e sejamos colaborados no nosso homem interior para podermos compreender toda a dimensão da plenitude da tua glória da tua majestade do evangelho de Cristo Jesus eu te peço Deus que tu apese isto pelo qual Paulo orou no meio da igreja aqui em Clifta que a cada um de nós que está aqui Pai tu possas verdadeiramente operar em nós e Senhor nos conduzir a um arrependimento a um quebrantamento a um clamar de ti e sermos fortalecidos nesta noite pelo teu Espírito Santo conduz-nos ao Pai em santidade afasta-me das nossas almas não nos deixe explicar contra ti Senhor opera nas nossas vidas e faz-nos ver a tua glória e tua majestade Senhor não nos contentamos com menos do que a igreja do primeiro século porque somos uma só com eles em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.